Com o bloqueio dos bens dos donos da Jax, o Ministério Público do Trabalho espera agilizar a solução para os 1.100 funcionários da empresa que estão sem salários há cinco meses. Hoje, o Sindicato dos Metalúrgicos em Bauru recebeu notificação para a desocupação do local onde funcionava a fábrica. O documento foi entregue para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que representa os trabalhadores da empresa. A decisão judicial ordena a desocupação da fábrica. Segundo o presidente, os funcionários já saíram das instalações, mas continuam em vigília em frente ao prédio para prevenir que a fábrica seja roubada. Os trabalhadores assumiram a segurança da empresa com o único intuito de que os patrimônios da empresa fossem preservados, acreditando que no futuro fosse até feito o pagamento do que era devido para eles. Os trabalhadores, na verdade, eles não tomaram posse da fábrica. Ao contrário, eles estão cuidando do patrimônio da indústria Jax, para que esse patrimônio não seja dilapidado ou não seja furtado. Quando a empresa fechou as portas no começo do ano, os cerca de 1.100 funcionários da Jax estavam em férias coletivas. Eles estão há cinco meses sem receber salários ou benefícios. Quando os trabalhadores voltaram das férias em fevereiro, encontraram o local fechado. Os funcionários já fizeram diversos protestos. No mês passado, a rodovia Marechal Rondon foi bloqueada. A pista ficou fechada por mais de três horas. Em outra decisão importante, a Justiça do Trabalho bloqueou os bens dos sócios e proprietários da Jax e também da Cachoeira Metais, do mesmo grupo. A liminar foi baseada em um pedido do Ministério Público do Trabalho, como uma forma de garantir recursos para as indenizações trabalhistas dos funcionários. Com essa medida, o Ministério Público espera que se possa arrecadar alguma soma, se possa operacionalizar a venda de bens para fazer algum pagamento para o trabalhador. Para o presidente do sindicato, a decisão é um passo para que os funcionários possam finalmente receber o que tem direito. Enquanto a gente não tiver uma solução para o nosso caso, a gente não vai desistir. Esse é um pequeno passo no que diz, no avanço, de tentar resgatar pelo menos esses salários atrasados. Um dos advogados da empresa informou que a situação será analisada pelos advogados do grupo. Ele esclareceu que a liminar muda pouco a atual situação da empresa, que desde que abriu para a recuperação financeira, já teve seus bens bloqueados. E aí Tchau.